e aí ó tirando o encravado e aí machadinho dele aí corta mesmo olha como é que o bicho corta tá molado igual na vaga ó machadinho mano que tanto que tirou hum derdoei demais derdoei demais olha uma sensação machadinho desse corta mesmo olha oi trem bom isso aí para picar uma lenha picar uma carne deve ser bom demais ó mas também a sensação que deve ser na hora que tira assim nós deve dar um alívio a esse outro aí não tem inflamado tem chato nome tem dói demais na unha tem cravado assim é nu mas dói mesmo ó machadinho desse corta tá aí aí a machadinho desse corta igual na vaga e com a carne e a picar com beleza com a única unha tá encheada para dentro da pedra do dedo estendendo ele com força ó e aí e aí e aí e lá vai a machadinha a unha encravada só quem tem sabe a dor que é oi e se deixar vai crescendo até parar do outro lado do dedo e aí e aí e aí e aí a machadinha deles até brilho até uma olhada ó só encosto tô só três cor eu vou tentar tá cortando a unha eu vou precisava ter um desse na época para cortar a unha do pé dele que cortava com a faca bom é isso já é isso aí e aí com isso já bom e isso deve du road eu canto dou falador toca sabe o que é sem mas também quando tira o alívio a sensação é boa demais no esse aí aumenta até amarela olha o tanto que tá inflamado e o tanto que a unha tá enterrada para dentro da carne do dedo afora eu tô sentindo a dor aqui no meu dedo será que não aplica nesse adiante não buraco que deu no canto da unha o tanto que tava enterrado a unha dentro que a unha vai crescendo para dentro da carne no canto dos dedos não 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 ai 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 da cozinha, só em triscal eu tentava cortando, você tá doido, o encravado é terrível, tá doido demais, mas também depois que tira o anívio.